Porque, assim, é possível que uma pessoa coma de forma errada, dentro do parâmetro do princípio bíblico, que não seja gorda por alguns motivos. Entre eles, por exemplo, nós temos uma contabilidade, uma equação calórica lá, de ingestão e consumo. Agora, não é porque necessariamente alguém não está obeso que ela está relacionando com a comida como deveria. É como a gente falar do assunto do dinheiro. O dinheiro em si não é algo errado. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, uma forma errada de relacionar vai ser problemática. Então, antes de mexer no assunto da obesidade, eu queria abrir falando de alimentação. A gente não para para pensar o quanto a comida ou a maneira como nós nos alimentamos pode afetar a vida espiritual. E eu lembro quando era garoto, minha mãe voltou do médico e ela estava, assim, quase que indignada, porque o médico deu uma prensa nela e falou assim, vocês, evangélicos, não fumam, não bebem, mas comem, que é um negócio. E eu lembro ter ouvido essa frase e a vida inteira é um assunto que para nós é assim, ah, não é errado, não tem nada de errado. A pergunta é, mesmo que o alimento em si não seja errado, porque a Bíblia diz que Deus criou os alimentos para o estômago, o estômago para os alimentos, se é a ideia de criação de Deus, nós não vamos botar defeito. A maneira de relacionar pode, assim como quando falamos do dinheiro, que em si não é errado, pode ser algo delicado? Eu diria tanto quanto, se não mais. Onde o homem primeiro caiu? Qual foi a primeira tentação lá no Eva? O sério da tentação não era comida, era ser como Deus. Mas vem mascarado na comida, porque é a embalagem que vende. Quando você olha, por exemplo, a Exaú, vendendo o direito de primogenitura, fez pelo quê? Um prato de comida. Números 11, quando o povo tem saudade do Egito, que é voltar para o lugar de onde Deus libertou eles da escravidão. Qual o motivo da saudade? Comida.